E aí, tudo pronto? Podemos começar? Material de anotação nas mãos? Você tem usado os esquemas? Como é que estão os estudos? Tudo certo? Então vamos lá! Para que se pudesse fazer um investimento holandês para invadir o Brasil, foi tomada uma medida bastante particular, a criação de uma empresa, uma sociedade de acionistas que tinha por objetivo gerar lucro para os seus donos. A Companhia das Índias Ocidentais, que foi fundada em 1621. Temos ainda outra característica particular nessa empresa. Ela era uma parte de um esforço da Holanda na guerra contra a Espanha, que era católica, enquanto o protestantismo era a religião do Estado holandês. Essa característica justifica o fato do Estado ser acionista e da Igreja ser a condutora do projeto. No início, a empresa funcionava reunindo capitais para atuar na pirataria, o que trazia rendimentos imprevisíveis, mas era o que podia ser feito, pois havia muitos navios armados e poucas pessoas, ou seja, pouca gente para projetos mais longos ou duradouros. Mas em 1624, a cidade de Salvador foi invadida, saqueada e passou a ser controlada pela Companhia. Nesse episódio, o que aconteceu foi o seguinte. Com a invasão de Salvador, os portugueses passaram a viver mais para o interior, e viviam bem, já que estavam em um ambiente sem grandes hostilidades com os indígenas, e conseguiam, àquela altura, tirar do interior tudo o necessário para viver. Já os holandeses, sempre que buscavam sair da cidade para encontrar algo melhor, sofriam com ataques de indígenas e portugueses, o que fez com que os holandeses ficassem limitados à cidade e dependessem da importação de produtos para tudo. Essa situação causou prejuízos para a Companhia das Índias e resultou na expulsão dos holandeses dali em 1625. Com a saída de Salvador, os holandeses atacaram a Paraíba. Ali, eles encontraram um grupo de tupis, com o qual fizeram contatos bastante amistosos, chegando a levar tupis para a Holanda com o objetivo de educá-los. A chegada a esses indígenas vem em um momento de questionamento sobre a forma com que os nativos americanos deveriam ser encarados pela sociedade protestante. Havia uma exegese, ou seja, uma interpretação do texto bíblico no centro do debate, e exigia uma formação intelectual capaz de interpretar de maneira autônoma um texto lido, o que era uma habilidade muito difícil para os povos não leitores, como os indígenas. Podemos encontrar essa situação já no contato entre missionários protestantes e povos nativos do Norte da América, nos atuais Estados Unidos. Ali, não se pode falar de conversão ao cristianismo. Ali, os indígenas foram considerados ameaças, não apenas à sociedade inglesa, mas ao próprio puritanismo, de tão bárbaros, rudes e incivilizados que foram considerados. De acordo com os missionários, os nativos teriam recebido a terra de Deus, mas não tinham condições de compreender o que isso significava, ou o que isso implicava. Por isso, teriam perdido o direito sobre aqueles territórios que deveriam, assim, ser ocupados por gente mais sábia, mais capaz de cumprir os desígnios de Deus para a terra. Repare na enorme diferença de abordagem em relação ao indígena no olhar católico e o olhar protestante. Repare também o olhar católico sobre o trabalho e o olhar protestante sobre o mesmo quesito. O católico quer que o indígena ou o africano, enquanto se convertam, trabalhem para enriquecer seu rei. O protestante quer converter enquanto trabalhar para enriquecer a si mesmo e o seu país. Vejam que o trabalho e o indígena possuem significados diferentes para as duas culturas. Um despreza o trabalho e escraviza o indígena ou o africano. O outro trabalha e converte. Mas o entender religioso trouxe como desdobramentos algumas políticas sobre os indígenas. A primeira é que casamentos interraciais estão proibidos para os protestantes. Depois, as guerras de extermínio e o tratamento de nativos como inimigos. Grande parte disso também foi feito por católicos na América do Sul, é verdade. Exceção, é claro, à política de casamentos, que foi pedra fundamental da relação entre portugueses e indígenas. De toda forma, temos ao menos mais uma diferença importante. Por motivos religiosos, a Companhia das Índias não praticava o tráfico de escravos, pois assim como a maior parte dos protestantes do século XVII, essa instituição, a escravidão, era vista como uma selvageria católica. Abertura